Bem-vindos, álbum da Gnerd! Galera, hoje eu vou comentar o primeiro episódio da segunda temporada de Big Little Lies, então fica ligado aí! Gente, o que foi esse episódio? Assim, ó, a gangue das cinco mulheres de Monterey tá de volta. Agora a cidade inteira tá de olho nelas como uma unidade. Na primeira temporada elas eram vistas individualmente, agora como um grupo mesmo, né? As cinco de Monterey. E aqui a gente teve a inserção da personagem Mary Louise, né? Que é a Mary Striep que faz. E assim, ela é muito sagaz, ela é muito atenta e ela tá assim, ó, completamente obstinada a descobrir o que aconteceu com o Perry. E o detalhe é que assim, ela é super delicada, mas ela é muito forte, ela enfia a faca, torce e arranca a verdade das pessoas. E a cena dela na mesa, gritando, assim, eu achei extremamente perturbadora. Eu fiquei pensando, será que ela como mãe tem alguma coisa a ver na criação ali, com esses traços violentos do Perry? Será que ela percebia esses traços e esses comportamentos nele? Será que ela negava como mecanismo de defesa? Será que ela ajudou a desenvolver isso nele? Então essas são questões pra gente saber um pouco mais pra frente nessa temporada. Inclusive tem aquela cena no carro, né, que tá a Celeste na frente, os filhos atrás brigando. E a Mary Louise enquadra aquelas duas crianças falando sobre a importância de respeitar a mãe e tudo mais. Então eu fico pensando, ela trata o Perry como alguém super coerente, super, assim, com um caráter super bom. E a gente sabe que ele era um miserável, né? Então até que ponto ela realmente tinha conhecimento disso ou não? Eu só sei que essa personagem vai dar trabalho e vai ser, assim, ó, cenas pros próximos capítulos. E aqui nessa temporada a gente tem a Bonnie, né, que tá completamente corroída pela culpa. A gente vê ela correndo, desesperada, não consegue dividir muito as emoções dela com ninguém. E dá pra ver que ela é o elo mais fraco ali pra guardar esse segredo. Tanto que ela chega aí na frente da delegacia, mas ela não entra. Então eu acho que se alguém pressionar um pouco ali, sei não se ela não vai contar esse segredo. A Jane tá num momento de mudança. A gente vê a parte do visual e a parte interna dela estão ali em transição, assim. O grande objetivo dela era realmente conseguir descobrir quem era o abusador, onde é que ele tava morando. E ela, depois de tudo que aconteceu no final da primeira temporada, né, depois do Perry morrer, tu vê que ela tá ressignificando tudo aquilo que ela pensa pra vida dela. Então tu vê que as marcas do abuso permanecem ali, tanto que ela se sente ainda muito culpada pela relação com o Perry. Ela nem consegue descontar o cheque, né, que a Celeste dá pra ela, né, pra sustentar o Ziggy. Então ela tá nessa fase meio de transição. A Celeste também tá se sentindo muito culpada, tanto que a mente dela vai trabalhando ali, através dos sonhos, toda essa culpa que ela sente, todo o remorso, todo o peso disso que aconteceu. E uma cena mágica também da Celeste é que nesse primeiro episódio da segunda temporada, foi quando a terapeuta dela falou um pouquinho sobre o quanto a voz do Perry, que já faleceu, continua ecoando na cabeça da Celeste e ela continua se sentindo culpada, responsável e presa nessa relação. E ela tá tão acostumada a ter alguém controlando ela e tomando conta da vida dela, que ela, sem perceber muito, deixa a Mary Louise invadir e controlar tudo o que tá acontecendo agora com ela. Sobre a Madeleine, a gente conseguiu saber um pouquinho mais do porquê que ela cobra tanto das filhas, do porquê, né, qual é a motivação dela de ficar pressionando a menina pra que ela tenha uma formação, né, educacional boa e tudo. Então, assim, a gente descobriu que ela não conseguiu fazer faculdade e que isso é um peso pra ela. Ela não se sente bem-sucedida. E aí ela acaba misturando bastante as emoções, né, ela quer que a filha consiga cumprir aquilo que ela não conseguiu. Mas a filha tá bem resistente. E a Renata tá, assim, fotografando toda a riqueza, todo o poder pras revistas e tudo mais. Então, ela tá no auge do que ela sempre gostou, que é aparentar e mostrar pras revistas. E, assim, o único que não tá muito contente ali é o marido, né? Então, tá bem pra baixo, tá bebendo um monte. Então, vamos ver como é que vai se desenvolver essa relação deles. Eu curti muito o primeiro episódio, já tô extremamente ansiosa pra saber o que vai acontecer agora, daqui pra frente aí nessa temporada. Então, comenta aqui embaixo o que vocês curtiram desse episódio, o que vocês estão esperando dessa temporada. Dá um like nesse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!